Olá, dissentes! Sintam-se acolhidos em nossa universidade, que, aliás, agora é sua também. Nós somos a coordenação do bachelado em Ciência e Tecnologia, professores Luciano e Michele. Contamos ainda com a equipe técnica da Secretaria, Márcia, Leone e Lucas. O BCT, assim como outros cursos de ingresso da UFBC, é uma formação plena. Ou seja, uma graduação que, ao final, lhe dará o título de bacharel em Ciência e Tecnologia. E que proporcionará a você atuar como pesquisador, gestor e consultor nas áreas de desenvolvimento científico e tecnológico. Após a conclusão do BCT, você como graduado poderá já atuar no mercado de trabalho ou ingressar num dos 15 cursos de formação específica, sendo 7 bacharelados e 8 engenharias. Ao cursar as disciplinas obrigatórias do nosso curso, vocês entrarão em contato com os conhecimentos científicos atuais, compatíveis com as tecnologias em uso e com os novos conceitos da ciência. Já as disciplinas de opção limitada abordam conteúdos básicos de aprofundamento dos eixos de conhecimento, de modo a traçar possíveis formações específicas, além de estabelecer conexões com diferentes áreas do conhecimento. No bacharelado em Ciência e Tecnologia, o BCT, os docentes têm a oportunidade de trabalhar e desenvolver temas interdisciplinares por meio de uma metodologia que incentiva a postura investigativa, estimula a pesquisa e, consequentemente, a produção científica. O que propicia os meios necessários para desencadear o processo de aprendizagem contínua no decorrer da sua futura vida acadêmica e profissional. Além disso, uma visão crítica para que tais conhecimentos sejam aplicados na solução de problemas da sociedade, através da extensão universitária. É muito importante que você conheça o projeto pedagógico do nosso curso, que está disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação, uma vez que todo o detalhamento sobre o nosso curso se encontra lá. Desde as informações que falamos aqui nesse vídeo, em maior detalhe, mas também a organização curricular, que será muito importante na sua trajetória como estudante. Ressaltamos que a UFBC é inovadora em diversos aspectos, sendo um dos mais importantes é que a trajetória acadêmica de cada estudante é única. Ou seja, você decide o que e como fazer as disciplinas. No projeto pedagógico do curso, existem as matrizes sugeridas dessa trajetória. Então, como decidir? É importante você saber que não está sozinho nesse processo e que pode contar com a coordenação do curso e também com o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial, ou PEAT, oferecido pela Prograde, que oferece acompanhamento e orientação acadêmica para auxiliá-los nesse processo de escolha sobre suas trajetórias na universidade. Esperamos ter esclarecido alguns pontos essenciais sobre o nosso curso e nos colocamos à disposição para o diálogo contínuo através de nossas redes sociais, no Instagram e Facebook e pelo nosso e-mail institucional. Nos vemos na UFBC. Até breve.